Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... É o seguinte, não tô mexendo no computador porque tem algo de errado ou não, hoje esse vídeo vai ser em dupla mas também não é uma collab que a gente vai fazer aqui vou fazer esse vídeo com a ajuda da tabela do campeonato brasileiro então vou falar de mais de um time além do Atlético Por quê? Porque eu acho que a gente chega numa reta final de temporada e eu falo acho, quem gosta de futebol não só o atleticano, não só o jornalista, não só o flaminista não só o cruzeirense, não só o corretiano cruzeirense, então pelo amor de Deus mas todos os torcedores da Série A estão insatisfeitos no momento eu acho interessante porque o Atlético pode ser um time que vem remando contra a maré nesse sentimento do atleticano por toda a reação que vem acontecendo ao longo dessa reta final de temporada desse segundo turno de campeonato brasileiro e eu vi um cara no Twitter falando sobre expectativa de torcida que ele achava expectativa de torcida algo super valorizado que independente do que a torcida achar, o clube tem que fazer o seu papel eu acho que sim, mas eu acho que levando em consideração que o maior patrimônio do clube é a torcida uma torcida frustrada que contamina todo o ambiente uma torcida satisfeita, uma torcida que tem prazer de ver o time mas não precisa ser o melhor time da história não o time mais vencedor da história não, uma torcida que entende que os caras ali estão correndo por eles a torcida que entende que está num nível satisfatório eu acho que rola uma fluidez muito maior o jogador se sente confiante o jogador gosta de receber carinho o jogador gosta de receber carinho quantas vezes a gente já ouviu relatos de jogadores contando como eles se sentiam em casa no Atlético porque aqui eles receberam carinho que não receberam em lugar nenhum então é importante você ter esse clima dessa sinergia com a torcida mesmo não tendo torcida nos estádios eu tenho uma opinião muito polêmica que eu acredito que se tivesse torcida nos estádios o Atlético teria mais dificuldade pra se recuperar mas agora que se recuperou a gente tem que pegar toda a torcida todo mundo do mais corneta ao mais otimista e falar vem comigo senta aqui do meu lado e porra manda um direct pra cada jogador apoia faz o cara tá feliz no clube faz o cara tá feliz na cidade sabe se o jogador de São Paulo falar que ele tá satisfeito eu duvido os caras receberam granada não tô falando que a torcida Atlético vai chegar nesse extremo mas pra torcida não ser chata não pegar no pé ela tem que estar satisfeita eu acho que a maioria das torcidas estão insatisfeitas então vamos falar de 20 clubes vamos falar de 20 clubes mas vai ser rapidinho com o Atlético que eu vou me aprofundar mais torcida do Internacional tá bolada porque viu o título muito mais próximo agora o Flamengo só tá em um ponto de diferença confronto direto então torcida do Inter que pode ficar feliz ao final da temporada acreditaria que esse título chegaria de maneira muito mais tranquila então nesse momento a torcida tá mais bolada de ver a diferença cair de maneira pô areia nas mãos assim do que a felicidade de estar no na liderança do campeonato torcida do Flamengo também imaginava um ano muito mais vitorioso pelo time que tem pelo investimento que foi feito a melhora o Atlético Mineiro investiu porra milhões e milhões e milhões mais de 200 milhões não foi pra ficar em terceiro lugar torcida do São Paulo que acreditava que esse título chegaria pra interromper um jejum de 12 anos não vai ser campeão brasileiro então rola uma frustração torcida do Fluminense é uma torcida que provavelmente tá satisfeita cara porque o time entregou muito 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 mais do que se imaginava torcida do Grêmio tá ali pode coroar a temporada com o título de Copa do Brasil campeonato mais ou menos pra caramba time virou rei dos empates torcida do Palmeiras tá feliz com o título da Libertadores mas o Mundial deu uma contaminada eu acho que na visão de vários palmeirenses ainda pode ser campeão da Copa do Brasil também o corintiano acho que nenhum torcedor do Corinthians tá feliz com oitavo lugar torcedor do Bragantino também imaginava um time mais consistente ao longo de todo o campeonato mesmo sendo o primeiro ano na Série A foi um time que recebeu muito investimento contratou jogadores que não renderam o suficiente por exemplo o grande caso é o Ian Hurtado que veio do Boca Juniors então acho que os caras estão felizes por estar brigando com o Libertadores mas rola ali uma situação de poderia ser melhor aí vou pular o Atlético torcida do Santos porra não deve ver o time na Libertadores o Santos tá mal nessa reta final viu o time perder a Libertadores pra um grande rival então o ano que foi muito legal em grandes momentos acabou com um gostinho de amargo torcida do Ceará acho que tá feliz pela campanha que tá fazendo ainda mais estando na frente do Fortaleza uma rivalidade torcida do Atlético Aniense acho que é outra que tá muito satisfeita assim como do Fluminense torcida do esporte do Fortaleza e do Bahia tão rezando pra não cair do esporte do Fortaleza já estão mais tranquilos e do resto acho que não precisa nem falar os caras estão Bahia Vasco Goiás Curitiba Botafogo estão ali na deboa Botafogo já foi mas a torcida do Atlético vê um futuro muito interessante vê um time que tem um esqueleto vê um time que tem uma ideia de jogo ano que vem vai começar e vai chegar a garotada do Sub-20 que já tá indo treinar com a equipe principal vão chegar os jogadores que estavam emprestados e vão olhar assim eu sei onde me encaixar e a torcida já sabe que não tem que ter tanta expectativa que esse ano acho que um pouco dessa expectativa exacerbada alguns jogadores prejudicou como foi o caso do Pedrinho Pedrinho também se prejudicou não tô falando que a torcida é o culpado mas eu acho que hoje o futebol brasileiro sofre muito por causa da pandemia o calendário abarrotado não tem tempo de treinar e tudo mais e ano que vem não vai ter porque se esse ano teve uma pausa gigantesca ano passado mas se essa temporada teve uma pausa gigantesca ano que vem temporada que vem vai ser a temporada pra acertar então vai ser uma correria do cacete então poucos times vão ter tempo suficiente pra trabalhar bem então fazer um jogo legal criar vários sistemas táticos não vai ter isso vai ter que ser futebol competitivo botar a garotada pra gerar elenco e fazer com que peças se consolidem cada vez mais rápido ao ponto de jogar em jogos importantes sabe ano que vem vai ser mais necessário temporada que vem droga vai ser mais necessário o elenco do que qualquer coisa então acho que tá no momento bom com a torcida é importante acho que esse momento bom não vai ser interrompido mesmo se a classificação pra libertadores não vier acho que se a gente for pra uma sul-americana beleza a relação do atleticano e do atlético com a sul-americana ficou muito melhor depois de 2018 ninguém olha como puta velho tão indo pra sul-americana caralho tão indo pra sul-americana pode vir mais um título internacional pode vir mais um grande título apesar da mudança de formato da sul-americana apesar da sul-americana ter se tornado um campeonato muito difícil então o resumo do vídeo é o seguinte entre muita insatisfação e muita tristeza a gente vê o torcedor do atlético voltar a sobre beleza pessoal tamo junto a nós tchau